Ninguém gosta de macarrão de molho branco com um pouquinho de bacon, só que eu sempre passo a opção pelo bacon artesanal, já que o nosso bacon comum, eles colocam conservantes, estabilizantes, antioxidantes, espessantes, corantes, realçador de sabor, até mesmo açúcar. Já o bacon artesanal não contém tantos aditivos, né? E aí eu coloquei apenas o bacon nessa panela com fundo de porcelona, fui mexendo devagarzinho para não riscar o fundo. E sem óleo nenhum, sem nada. Deu mais ou menos 2, 3 minutos, ó, já tá soltando toda a gordura, tá vendo? Ó, soltando bem. Não precisa colocar óleo pra gente, evitando o bacon, olha a quantidade de gordura que ele já tem. Eu dou 5 minutinhos, bem rápido, sem óleo e sem nada. Aí você pega, coloca um papel toalha, que ele vai absorver o restante da gordura, que vai ficar bem sequinho. Coloca na parte de baixo, depois um na parte de cima. Olha só. Aí você vai dando uma apertadinha assim, olha, e continua soltando um pouquinho de óleo, tá vendo? Aí a criança você não vai comer com esse excesso desse óleo. Aí o macarrão dele, ele quis adivinhar. Coloquei água ferida, 8 minutos, o macarrão já ficou al dente. Já vou colocar aqui, peraí, o macarrãozinho dele. Aí o molhinho, eu fiz assim, eu coloquei, é, primeiro eu coloquei um pouquinho só de manteiga. Aí eu refoguei uma cebola, né, até ela dar uma caramelizada, por isso que ele ficou, não ficou tão branquinho. Coloquei, ralei parmesão, um pouquinho só de lemon pepper e pronto, ó, já tem o molhinho branco dele. É rápido, gente, acho que no total, deu o quê? Uns 15, 18 minutinhos. Nada congelado, fiz tudo agora. Vou colocar bem aqui, que ele vai mexer. Aí, com o macarrãozinho de molhinho branco dele, e o bequinho por cima. Coloca o bequinho, finaliza com o verdinho. Lógico que ele vai falar, mamãe, eu não come esse verdinho. Ai, vai dar uma graça. Rapidinho o macarrão do bebe, viu, gente? Prontinho, ó, o macarrão. E aí, o que você achou? Vamos comer? E é isso, gente, super rápido. Vou deixar na descrição do vídeo o molho e também os ingredientes do molho menos calórico que eu faço para mim. E até a próxima receita.